Que me prenda novamente, não estou com medo. Pra mim é indiferente estar aqui ou lá dentro, mas eu jamais vou me curvar a vocês bandidos que tem o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Werbe, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Quer me prender? Pode prender. Manda o PCC que vocês apoiam e abraçam os parça de vocês me pegarem, porque medo de morrer também eu não tenho. Eu estou aqui é pra servir o meu país, nem que seja com a vida. Pode mandar vir pra cima de mim. Essa bosta disso aqui que eu tenho, mínimo que eu tenho, não significa mais nada pra mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno, de mais precioso, que é a minha dignidade. Hoje, eu não tenho prazer de comer, eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume. Eu não tenho libido sexual, eu não tenho desejo hoje nem de orar, infelizmente. Então pra mim é indiferente. Vocês mandarem matar, vocês mandarem prender, só que vocês não vão me calar. Bandidos, criminosos, canalhas, corruptos. Vai chegar a hora de vocês. Esse país de gente frouxa, eu vou fazer parte disso. Porque isso que eu tô falando é o que 90% do povo brasileiro... Um dia na Paraíba, eu peguei um pau de araba Vim pro Rio de Janeiro, conhecer a Guanabara Eu vi lá tanto brotinho, que a boca me encheu de baba Eu, moço, não te conto não, me dê uma vontade de comer goiaba Ai, ai, que vontade de comer goiaba Ai, 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 ai